Notícias Tocantins, oferecimento, Lei de Lodge, Prima Via. Olá, boa noite pra você que acompanha a programação do SBT. Estamos chegando com o nosso Notícias Tocantins ao vivo na tela da TV Norte. Agora, 19h29, eu sou Mariana Ferreira, conto com a sua companhia a partir de agora pra gente encerrar nossa quarta-feira muito bem informados. E hoje, de forma especial, iniciamos o nosso programa, faremos o Notícias Tocantins em dedicação, em homenagem ao nosso ex-governador, o nosso eterno Siqueira Campos. Então vamos conferir o que é destaque na edição de hoje. Você vai ver que Siqueira Campos foi velado no rol do Palácio Araguaia nesta tarde e a gente mostra as últimas homenagens prestadas a ele. E tem ainda que Miracemol foi a primeira capital do Estado. Preparamos uma matéria especial sobre esse processo de instalação da sede administrativa. E você vai ver que Prefeitura de Palmas suspende a programação do Palmas Férias 2023 em virtude do falecimento do ex-governador. Esta e outras notícias você acompanha a partir de agora, aqui comigo, no nosso Notícias Tocantins. Dezenove horas e trinta minutos, estamos ao vivo pra você. A gente começa essa edição de hoje falando que Siqueira Campos faleceu no início da noite de ontem após não resistir a uma infecção generalizada. Eu acompanhei as primeiras informações sobre o falecimento do ex-governador e conversei com algumas autoridades. Por isso, esse nosso Notícias Tocantins é uma forma especial de homenagear essa figura ilustre, esse grande homem, essa grande figura política que foi Siqueira Campos. Vamos acompanhar as primeiras informações. José Wilson Siqueira Campos morreu aos 94 anos em decorrência de uma grave infecção, reflexo de um longo tratamento contra o câncer de próstata. Siqueira estava internada em um hospital particular da capital do estado, Palmas. No último sábado, Siqueira Campos deu entrada em uma unidade de terapia intensiva apresentando um quadro de infecção pulmonar. Já na manhã desta terça-feira, ele precisou ser entubado com insuficiência respiratória. No início da noite desta terça, a família divulgou uma nota oficial confirmando o falecimento de Siqueira Campos. Ele teve uma força que é muito difícil definir a quantidade de metástases e a quantidade de problemas que ele teve. Mas ele só gemeu no final, lembrou de São Pedro, de Pedro Afonso, do Padroeiro, de Falou em Guará, certamente ali ele falou em 17 ou 27, alguma coisa que é onde está o divino, que também há uma festa do divino lá. Eu acho que ele nasceu para isso, carregou o divino Espírito Santo, está na bandeira de colinas na primeira que ele desenhou. O Papa escolheu Palmas, a província do divino Espírito Santo. Ele sempre respeitou todos os credos. Nada na vida dele é por acaso, nada dele foi em vão. O ex-governador do Tocantins e um dos maiores líderes políticos do Estado lutava por sua saúde há vários anos. Mesmo após deixar o cargo de governador, o líder continuou ativo na política, acompanhando os acontecimentos do Estado com grande interesse. Atualmente, ele era suplente do senador Eduardo Gomes. E é isso, a gente acompanhou aí essas primeiras informações, um momento de muita tristeza, de muito luto para todos nós tocantinenses, que conhecemos a história de Siqueira Campos. E Guga Melo acompanhou aí as últimas informações, as últimas homenagens a Siqueira Campos, está ao vivo aqui conosco, o Guga que acompanhou, né, Guga, agora à tarde, a missa que aconteceu, já houve o enterro do nosso ex-governador e o sentimento, claro, de grande emoção. Não é isso? Boa noite para você. Boa noite, Mariana. Falamos ao vivo aqui das proximidades do cemitério Jardim das Acácias. A gente está aqui, próximo a uma via que dá acesso ao cemitério. terminou, agora há pouco, a cerimônia do último adeus a Siqueira Campos. E foi um dia emocionante. Nós estivemos na missa de corpo presente do ex-governador Siqueira Campos e o que eu ouvi bastante das pessoas, amigos, pessoas que nem tinham visto pessoalmente Siqueira Campos, foi a seguinte frase, foi tudo muito bonito. O momento que marcou bastante essa missa de homenagem a Siqueira Campos foi quando o padre passou a palavra para Eduardo Siqueira Campos, filho do ex-governador. E Eduardo Siqueira Campos estava muito emocionado e emocionou a todos. Ele descreveu sobre o que aconteceu num dos últimos encontros que ele teve com o pai, com a longa conversa. Ele passou para as pessoas que estavam na missa um recado de José Wilson Siqueira Campos para os tocantinenses. Ele pediu ao filho para que os tocantinenses não agradecessem por ele ter criado o Estado do Tocantins. E sim, ele agradecer, a família Siqueira Campos, agradecer os tocantinenses por todos darem as mãos para a criação do Estado do Tocantins e também para a criação da capital. Eduardo Siqueira Campos emocionou a todos. E eu também conversei com amigos, com políticos, de longa caminhada com o José Wilson Siqueira Campos e inclusive conversei com a prefeita Josi Nunes. Ela disse que o que vai ficar para ela como aprendizado do convívio que ela teve com Siqueira Campos foi a determinação, a fé que ele tinha e também a esperança. É isso, Mariana, um dia em que os tocantinenses se despediram do criador do Estado. Os tocantinenses se despediram e muitas pessoas, quando a gente estava vindo aqui para o cemitério, muitas pessoas nas quadras, nas calçadas, assistindo, presenciando esse cortejo de vinda do corpo do ex-governador aqui para o cemitério Jardim das Acácias. Então, foi um dia que vai ficar para a história do Estado, o dia em que os tocantinenses se despediram de José Wilson Siqueira Campos. Mariana. É isso aí, muito obrigada, viu, Guga, por suas informações. Realmente, um momento de muita emoção para nós tocantinenses. Todo esse dia foi de muitas lembranças, de lembrar aquilo que Siqueira Campos fez pelo Estado do Tocantins, fez por palmas. E nossa equipe está acompanhando todos esses acontecimentos desde ontem, quando saiu aí a notícia oficial e nós estivemos lá durante esse velório. E você vai acompanhar aí esse momento, o velório que aconteceu lá no hall do Palácio Araguaia desde as primeiras horas da manhã de hoje. Por lá, muitas homenagens, emoção e, claro, reconhecimento ao trabalho feito por Siqueira Campos. O arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, deu início agora à missa de despedida do ex-governador Siqueira Campos aqui no Palácio Araguaia. A gente vê aqui à minha esquerda várias coroas de flores, de políticos, de amigos, amigos do ex-governador Siqueira Campos que moram em outros estados, que a gente vê também a todo instante. São pessoas chegando aqui no Palácio Araguaia. A gente está aqui na escadaria do Palácio Araguaia. Pessoas chegando de outras cidades, dos quatro cantos do Estado. E também pessoas saindo do trabalho em intervalos de tempo agora à tarde para vir aqui prestar suas homenagens à Siqueira Campos. Pessoas do Zaurinis, pessoas de Itacoaralto também, pessoas do interior do Estado do Tocantins. Além de familiares do ex-governador Siqueira Campos, a gente tem informação também que o filho do ex-governador esteve pela manhã o tempo todo e agora também está aqui na missa. A gente registra também presenças de deputados, deputados federais, deputados estaduais, políticos de Brasília e também toda a imprensa nessa última homenagem ao criador do Estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos. É isso aí. Homenagens justas feitas à Siqueira Campos. Você acompanhou aí algumas imagens, muitas coroas de flores, muitas pessoas passaram para ver ali Siqueira Campos dar o último adeus ao nosso eterno ex-governador e, claro, muita emoção, muito reconhecimento, como há pouco eu disse, muita coisa sendo lembrada pelo trabalho que ele fez, por toda a trajetória política, por toda a trajetória pessoal, esse carinho que ele tinha pelo Estado do Tocantins é, com certeza, uma justa homenagem e homenagem que nós, da TV Norte Tocantins, reforçamos e que dedicamos à família de Siqueira Campos com todo amor. Notícias Tocantins vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, eu volto já. Notícias Tocantins está de volta ao vivo para você, 19 horas e 40 minutos, lembrando que nossa edição de hoje é uma homenagem ao nosso querido Siqueira Campos. E nós acompanhamos, fizemos uma cobertura especial ao longo desse dia a respeito de tudo que está acontecendo, sobre o cortejo que aconteceu pela manhã, sobre o velório que aconteceu agora à tarde, você acompanhou agora com o Guga Mello essas informações a respeito do velório e olha só, após essa missa de corpo presente, o cortejo saiu pela Avenida Teotônio Segurado rumo ao cemitério Jardim das Acácias, Muitas pessoas acompanharam esse cortejo como forma de homenagear Siqueira Campos. Olá Mariana, boa noite a você, boa noite aos telespectadores do Notícias Tocantins. Nesse momento aqui exato chega o comboio, trazendo o corpo do ex-governador José Wilson Siqueira Campos, que foi trazido aqui nesse caminhão do corpo de bombeiros. Você vê que ali tem militares, o filho do ex-governador Eduardo Siqueira Campos, outros filhos também, a família, né, que veio acompanhando em outros veículos, uma fila de muitos veículos, né, que percorreu aí a Avenida JK, saindo lá da missa, que aconteceu em frente ao Palácio Araguaia, em seguida, seguiram também aqui pela rodovia estadual. E esse é o momento que você vai acompanhando aí de casa, é o instante exato da descida, então, do caixão, sendo retirado ali pelos profissionais do corpo de bombeiros, os profissionais também funerários, com muito cuidado, né, uma grande equipe aí, cuidando da retirada do caixão, que leva, então, o corpo do ex-governador Siqueira Campos, que vai fazer agora esse trajeto, sendo levado aqui para o local onde será, de fato, sepultado. Nesse momento, o caixão com o corpo do ex-governador vai sendo envolvido ali com uma bandeira, a bandeira do estado do Tocantins, né, reflexo aí de um sonho realizado, tendo em vista que Siqueira Campos é o idealizador desse estado, e você vai vendo agora, então, a bandeira, agora envolvendo o caixão, mais que justa, então, essa grande homenagem, simbolizando também o amor de Siqueira pelo estado do Tocantins. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair tentação, mas livrai o mal. Amém. depois de a família e todos os presentes aqui orarem, né, o Pai Nosso, como último adeus ao ex-governador Siqueira Campos, em seguida, todos bateram palmas, os familiares emocionados agora falando também, e o último adeus, é o momento que a urna é colocada, de fato, ali, no cemitério, será lacrada com as palmas do povo tocantinense, em homenagem ao ex-governador Siqueira Campos, que deixa muita saudade, e também uma história aguerrida de muita luta e determinação para isso, que é o mais novo estado do Brasil, a mais nova capital do Brasil, e, claro, ficará para sempre no coração de todos os tocantinenses. Acabou de votar. Sem dúvida, ficará para sempre marcada na história do Tocantins toda essa trajetória do nosso ex-governador. E no velório de Siqueira Campos, uma verdadeira fila foi formada. Políticos, admiradores, artistas regionais e pessoas de diversas cidades aqui do estado passaram pelo local para dar aí o último adeus a Siqueira Campos. Entre esses artistas presentes, Genésio Tocantins falou aí sobre as vivências que teve com o político e até cantou uma música que ele fez em homenagem ao Tocantins. Olha, falar de Siqueira Campos é a gente rememorar toda uma luta secular empreendida por esse povo nortense para essa divisão de Goiás para o Tocantins. É uma divisão geográfica, mas que teve uma importância emocional para a gente e justamente para despertar esse sentimento de identidade, de pertencimento crescimento de Tocantins. Siqueira Campos é um dos grandes estadistas que o Brasil teve e nós estamos com carência de pessoas dessa natureza. Grande parte das pessoas que estão hoje habitando Palmas, que estão habitando Tocantins, vieram chamadas por o grito desse homem que se levantou e fez nós acreditarmos num sonho. Palmas era um sonho e hoje é uma realidade. Tocantins já foi um sonho e hoje é realidade. Para mim foi um sentimento de uma perda muito grande, de um timoneiro do senhor Tocantins, Siqueira Campos. Vá com Deus! Coração, ouro verde, vida, paz, labor, conquista, união, construir, crescer, preservar, essa terra, nossa nação, sonho vivo, nativo, real, memória, nossos heróis, pais, filhos, história, família, ideal, Tocantins, Tocantins, gente forte, fé no porvir, Tocantins, Tocantins, liberdade, trabalho, amor. É isso aí, uma música que define, claro, a luta, o amor, o trabalho de Siqueira Campos, em prol de transformar um sonho em realidade, que é o nosso Tocantins, que é a nossa capital planejada, e isso a gente deve ao nosso ex-governador. E olha só, a prefeita Cíntia Ribeiro esteve presente no velório de Siqueira Campos e falou sobre o legado do ex-governador aqui para a cidade. O dia de hoje, a boa política no Tocantins fica órfã, né? Siqueira foi uma verdadeira escola da boa prática de se fazer política, fazer política construindo pontes, construindo amigos. A trajetória dele se funde à trajetória de vida pessoal e profissional de muitos de nós e é para nós um privilégio, uma verdadeira honra, uma verdadeira... Às vezes a gente encontra palavras num momento como esse, né? é mais uma experiência única ter nele um professor, um amigo, um confidente que vai fazer muita falta para o Tocantins, para Palmas, mas em particular ele vai fazer falta na minha vida, na vida de muitos que escolheram essa cidade para chamar de nossa. Eu tenho muito orgulho de cuidar da filha caçula dele e a filha caçula é Palmas, né? E cabe a cada um de nós honrar esse legado pela palavra, pela trajetória, pela determinação por tudo o que Siqueira é e representa nas nossas vidas. E a Prefeitura de Palmas, por meio da Agência de Turismo, a AGTUR, informou que em virtude do falecimento do ex-governador Siqueira Campos e do luto de sete dias decretado pela Prefeita Cíntia Ribeiro, as programações do Palmas Férias 2023 nas praias da Graciosa, das Arnos e do Caju serão suspensas neste final de semana, dias 8 e 9 de julho e serão retomadas no próximo final de semana dos dias 15 e 16. Notícias Tocantins vai novamente para um breve intervalo, mas não sai daí, eu volto já. Notícias Tocantins de volta e nas redes sociais muitas pessoas manifestaram pesar pela perda do ex-governador e prestaram homenagens. Rose Silva acolheu alguns depoimentos de admiradores de Siqueira Campos. Confira. José Wilson Siqueira Campos fez um trabalho incansável e a sua visão estratégica e dedicação ao povo do Tocantins será lembrada por muitas gerações. Sua passagem pela política deixou marcas inapagáveis na história do Estado. Só tenho a agradecer essas oportunidades que eu tive de estar com ele, porque, tipo assim, você ter uma pessoa lá, não, eu tive um contato com ele muito próximo e é maravilhoso você saber que você fez parte da vida dele e ele fez parte da sua também. Então, eu só tenho a agradecer e quero que ele esteja num lugar muito bom, porque ele merece. Estava acompanhando ele, né, dentro do hospital, né, e eu pedindo a Deus que ele recuperasse, mas infelizmente nós perdemos, né, um grande homem da nossa história. Eu faço parte da história porque ele levou a primeira capital lá em Miracema, né, foi um ano muito bom que eu consegui o primeiro emprego lá, né, com muita gente. Eu sou ex-funcionária da Naturatim e agora estou na Ceagro de longas datas, né, mas só tenho a agradecer a ele que Deus dá um bom caminho para ele. Deus recebe de braços abertos. Com muita tristeza, porque Tocantins tem todo um legado da história do ex-governador e vai deixar muita saudade, muitas lembranças, coisas que a gente nunca vai esquecer. Sequeira Campo, ele nunca vai morrer nas nossas vidas, ele sempre vai existir. Palmas, esse palácio, toda essa história que tem nessa cidade, tem um pouco de Siqueira Campo. A gente vê Siqueira Campo em todos os espaços dessa construção desse Estado. Hoje, nos despedimos de Siqueira Campos, uma figura importante para o Estado do Tocantins, que participou ativamente da solidificação desse Estado. do que era nada, ele imaginou o desenvolvimento e fez acontecer. E é com profundo pesar que nós da TV Norte Tocantins prestamos nossas homenagens ao ex-governador que deixou um legado significativo em nosso Estado e no nosso coração, de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo ou serem impactados por sua liderança. Seus ideais e coragens e determinação permanecerão como um farol, iluminando o caminho para as futuras gerações. A perda é sentida, mas devemos lembrar que sua memória e legado nunca serão esquecidos. Em nome de toda a equipe da TV Norte Tocantins, prestamos nossas sinceras condolências à família, amigos e admiradores de Siqueira Campos. Boa noite para você e até amanhã. Notícias Tocantins Oferecimento Leilog e Prima Via Tocantins Tocantins de Siqueira Campos 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 de Siqueira Campos